Fala, amoramu! Tudo bem com você, querida? Tudo bem com você, amorzinha do meu coração? Pra quem não me conhece, meu nome é Luca Sebert, mais conhecido como Kylie Jenner da Favela, porque eu sou muito Kardashian, né, gente? Eu sou a cara da Kylie Jenner, e eu entendo isso. Ela tem inveja de mim porque eu sou a mais bonita. Então, gente, hoje eu vim reagir ao clipe de Nananá do Now United. Quem não sabe, Nananá é uma música que já meio que foi lançada, porque ela é performada na turnê Dreams Come True, inclusive eu tava lá. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês os vlogs dos shows, e foi simplesmente incrível. A música é incrível, e cara, já tô preparado pro tiro, então só vem. 3, 2, 1, roto o kengará. Vai, 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 vai! Ai, eu tô ansioso. Rio de Janeiro! Teatro Municipal. Olha a estética. Ah! Oh, nananá! Olha o olhar de confiança da Sabina! Olha o Noah. Nananá, nananá. Oh, baby, baby, you're drumming loco. A Sabina subiu nas costas do Noah. Gente, que lugar lindo! Ai, caramba! Gente, olha a sedução do Noah, Dani. You're done me crazy! Meu Deus, Rei 1! Gente, eu sou Rei 1 Stan. Ai! Uuuuuh! Nayu! Meu Deus! Uh! Nananá, nananá! Vem na coreografia. Eu gostei do top delas. Gente, Liu Shivi. Baby, you're drumming loco. Boy, I go loco. Uh! O Sabino é como sempre, né? Amém, Jesus! Ai, meu pai. Meu Deus do céu! Gente, esse clipe tá destruição! Tá focando muito em quase todos eles. Só não mostrou muito a sofa, por enquanto. E o Chris? A sofa? Ah, não, falei da sofa? Nananá, nananá. Diara. Mano, o jeito que o Josh tá olhando pra Sabina... You drumming loco for you, I go loco. Ai, gente! Eu tava com tanta vontade de ouvir isso. Ó o Christian! Ó o Christian! Fazendo todo mundo ficar louquinho. Me crazy! A Rina também tá um tirozinho nesse clipe, né não? Gente! Ai, a sofa! A impressão, meu, a sofa tá de traça. Militância, militância. Por favor, militância, não cancela a sofa. Ela é só uma criança. Quem já entende as referências aqui do canal já entende o que eu tô falando. Gente, a Sabina... Caramba, cara! Comandando de... Ai, Sina! Como eu tinha esquecido da Sina, gente? Tá! Clipe da carreira e nem acabou ainda. Perfeitos! Perfeitos! Olha esse olhar da Sabina no final, mano. Mano, tudo pra mim. Pra mim, melhor clipe da carreira real. Focou muito em todos eles. Deu pra, tipo, fazer uma divisãozinha legal de solos. O Belly cantou, o Noah cantou, a Anny cantou, a Sabina cantou, a Ryun cantou, a Diara cantou. Deu pra dividir bem bastante neles. E, cara, perfeito! Amei demais! O Close, esse clipe tá muito confiante, né? Umas vibes meio retrô, meio antiga. E eu achei que ficou muito, muito lindo. Essa é a minha opinião do clipe de Nananá, me conta a sua. Então, comenta aqui, bora conversar bastante nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois sempre tem muito na United aqui no canal. E é isso aí. Beijo pra quem vai, beijo pra quem fica. Tchau, meus amores! Até o próximo vídeo!